e agora a gente tem que fazer chamílios cuxala ou teostra todos chatos complicados para avançar e vamos fazer quem chamílios né chamílios mesmo vai me lascar porque eu não vou ter como colocar resistência a veneno né se eu tivesse uma resistência bem eu não conseguiria bater muito né a próxima quest então vai ser o chamílios vamos preparar nossos itens aqui o catalisador precisa de mel e aí e aí e vou levar também algo para curar veneno né no caso no lugar da lula fruta vou colocar deixa eu ver se eu tenho aqui mais erva medicinal e tem tem beleza vou salvar essa configuração aqui para calma lá poxa vida eu não vacilei hein só tenho 7 mega poções calma aí deixa eu depositar um mel aqui e aí esse aqui vai ser o chamílios né o menu radial dele também eu vou salvar vou colocar aqui do lado aí, deixa eu mudar o nome pronto bom, é isso a build que a gente vai usar nos chamílios é essa daqui estou usando agora a arma do Shagaru Magala já me dá afiação roxa tem 42 de dragão engaste de frenes e nível 1 frasco de poder com 30% de afinidade está aqui as peças de armadura que eu estou utilizando talismã que eu estou usando é um de reforço de ataque nível 3 reforço de defesa 2 as skills ativas 355 de ataque 625 de defesa pergaminho de troca vermelho pergaminho de troca azul reforço de ataque está no talo exploração de fraqueza também olho crítico nível 2 reforço crítico 2 artesanato 2 polimento protetor 2 e afinidade base 40 mas a gente tem nível de poder máximo que concede mais 10% porque a gente chega em 100 em 100% ok? de resto eu acho que eu só tenho que upar aqui as partes de armadura que não estão upadas no máximo para garantir na defesa aqui essa damasco e tem essa do ratalus aqui também mais um pouquinho aí o que mais? oh a do amudon também não está acredito não acredito ah não eu acho que esse aumento de armadura aqui deve ter vindo agora depois que eu passei o chagaro aí beleza de resto é isso agora é para partir para o combate vamos começar é isso agora vamos 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 ita nos vamos vamos Oh? o que é que você está fazendo? não escuta minha vida não mano ahhh olê Onde que ele tá? Ele tá aqui embaixo. Aqui. Vamos lá, Chameleon. Deixa eu te colocar no seu lugar. Vamos lá, Chameleon. Caiu de novo, hein? Eu vou te mostrar, Marcy! Sai de perto. Nossa, o bicho já tá aqui. Ai... Caiu. 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 Ai! Agora ele tem dois pulos, mano. Caiu. Caiu. Calma. Vem cá. Cadê ele, hein, mano? Toma! Maldito! É rápido! Colou, hein? O que é isso? O que é isso? Vem cá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai ficar com essa habilidade. Não vai ficar com essa habilidade. Cadê ele? Nossa, tem um dinheiro. Ah... Não vai ficar com essa habilidade. Ah! Ah... 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 Ah! Como demora voltar... Vamos lá Nossa senhora Cara, como pega longe esse negócio Morri Acabada, é muito esperto Olha essa pancada, mano Cadê ele? Agarrou Agarrou de novo Caiu Nossa, mas eu caí lá Do outro lado do mundo, mano Que azar Ah não Obrigado por seu suporte Volta Lá vem ele com a linguinha dele Correu Muito boa essa batalha, velho Pega meu dog, 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 dog Vamos espina, destrói Destrói ele Vou tentar estragar o rabo dele agora Solta espina Eu acho que você tem o suficiente Eu acho que você tem o rabo dele agora Vou pegar esse rabo dele aqui Tira muito HP Grudou hein Cai de chão Vamos lá Não 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 Eu acho que eu vou conseguir finalizar a cauda dele, hein? Vou tentar, eu acho. Pensando em tentar. Eu acho que eu vou conseguir finalizar a cauda dele. Como desce rápido esse enenho. Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Olha, ele tá mancando já. Exploite. Exploite. Aê! Aê! Boa! A buildzinha tá boa. Eu vou ajudar a minha mãe, obrigado. Chameleão caçado. Rezar pra vir um... Rezar pra vir a gema dele, hein? Um manto. Muito bom! Aí! Aí! Bom, vamos dar uma olhada aqui no equipamento. Bom, vamos dar uma olhada aqui. 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 Bom, vamos dar uma olhada.